Aqui que são de Parintins. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Como você chama? Lilian. Hã? Lilian. Lilian, e você? Eu, Ana. A Ana tá pra ir pro Alasca agora, né? Vai morar onde? Santa Catarina. Santa Catarina, Florianópolis. O que que tu vai fazer lá? Ah, vou ficar com meu filho, tentar outra vida com minha família, né? Legal, legal. É, conheceu outras culturas, né? Isso é muito bom. É, tem que aproveitar a vida. E tu vai ficar em Parintins? Não, eu tô querendo ir também a coisa dela. Se tudo der certo, eu fiz um concurso lá agora também, vou fazer esse concurso lá, se eu passar. Então, eu vou passar e vou voltar. Ah, legal, muito bem. Então, logo vocês vão estar lá pro sul, também passando frio. É, em São Paulo, lá em São Paulo. Vai, vai pra Santos. Agora aqui uma viagem de 18 horas, não é isso? Isso, 18 horas. Vamos chegar em Parintins, tem 5 horas da noite. De amanhã? De amanhã. É, tem que ter uma rede mesmo, que senão... Tem uma rede, a gente tem uma ladeira. E muito assunto, né? É, muito assunto. Não é de mais duvida que é pronto, até lá. Então, tá bom. Posso usar esse vídeo no YouTube? Posso. Tá, jóia, então. Obrigado. E em Parintins só tem artista, né? Não tem artista, tá gostando. É, 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 é.